O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Meu nome é Carla, sou de Fortaleza, vim agradecer a Deus por uma graça alcançada. Em 2021, a minha mãe estava com câncer. E a partir daí, nós fomos em busca da cura da minha mãe. Ela fez a cirurgia, recebeu todos os exames, todos os laudos, e, para graça de Deus, a minha mãe hoje está curada. Não precisou fazer nenhum tipo de rádio, nem quim, fez só a cirurgia. E, nesses procedimentos, o médico disse que estava tudo bem e ela está curada para a honra e glória do Senhor. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. Estamos no mês de junho, na terceira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. E, neste momento, nós estamos olhando para todas as manutenções e melhorias que são necessárias nos equipamentos que nós temos, tanto na TV Evangelizar, quanto nas rádios Evangelizar. Por isso que a sua doação é tão importante neste momento, para que a gente possa chegar aos lares com uma qualidade de transmissão. É só assim que a gente consegue ser capaz de, de fato, evangelizar pelos meios de comunicação. Então, desde já, a sua ajuda é muito valiosa para nós. Muito obrigada por participar desta campanha de Jesus das Santas Chagas. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. fiquem na paz do Senhor. Amém.